Quando as coisas do coração Não conseguem compreender E a mente não faz questão E nem tem forças pra obedecer Quanto sonho já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós Eu enfim em todo o céu azul Pode ter vida em Marte Então vem, me dá a sua língua Então vem, eu quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Então vem, vamos viver a vida Então vem, senão não vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma life or more Muitas coisas do coração Não consegue compreender Porque a mente não faz questão E nem tem forças pra obedecer Quanto sonho já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós Do infinito, no infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem, então vem, então vem Então vem, senão não vou perder quem sou Seu poder vem do sol Minha medida Então vem, então vem, vamos viver a vida Meu bem, senão não vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma life or more Seu poder vem do sol Minha medida Amém.